Música 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 Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente gostou E a gente gostou E a gente gostou E a gente perguntou a ela Ei Papá vai me atender Para que você te ajuda a ela? Para que você te ajuda a ela? Para que você te ajuda a ela? Ei O que você está ativado? 17 anos Obrigada Quando vai ao registro E te des o celular E a gente viu uma bagada Pais 돼 E aí Música E aí E aí E aí E aí E ai Esmaide 2 E ai E E E aí E o que é essa? É que é a minha vida, é que é a minha vida O que é a sua vida? Me dito muito como nunca, Trato na condena, Eu quero controlar a gente que é uma mulher Só o pensador que é livre que é pesada Por isso que eu tô com a sua vida Eres limitação, ou não? É a minha manhã, É a cor do que passa a sua vida, Eu não espero que seja uma dama E eu não tenho a sua vida, E eu não tenho a sua vida Por que? Por que? Eu quero Por que? Por que? Por que? A CIDADE NO BRASIL 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 Sei que muitas vezes te ponemos por meu coração Cuidado e a pensar que tudo não é gostado Devo me maquilhar, com a cura de guarda Com a unir com o resto Sim, sim, sim Que amas como a nadie O que a gente tem na calle Sei que tudo é amas como a gente Deixa, deixa, deixa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fie, fie, fie Fie, fie 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 Minha prova é necessário, mentir assim, que me avançou a comunicação, que eu não me decidi que eu não estou vendo a minha alma em um jogo, me arraste com uma alegria que eu me comprofoco, mas tudo é assim, a vezes é callado, e me levando e não se engana, mas nos interessa o sentimento, a mim, e me levando a água quando o coração nos paga. Se não está aqui, se não está aqui, Seguimos ou paramos? Seguimos ou paramos? Seguimos ou paramos? Adiamos. E ao oído me interesse, quando ela desejas amanecer A luz se apaga e a discoteca, o amigo me abraza por vermelas E ao oído me interesse, quando ela desejas amanecer A minha emoção conhece, me começas a besar Se nunca eu também me comece a felicitar Essa sensibilidade é delicada, que não se importa A memória do círculo, que é a palavra eleva A mic Metropolitan Hatice no sé o que é que se hace E ao 있고 gathering, она é induction de rapida Mas as alla das distalte, ela desejas amanecer E é todo que mudo A minha emoção se apaga e a língua a macca Por piおい me abraza porque ne trece Si ao oído me interesse Ou até oерт desejas amanecer A minha única opção se apaga e a língua a macca Por piおい me abraza porque ne trece E ao oído me interesse A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL